Bem-vindos ao canal Cozinhando na Moral. Eu sou a Maria e hoje, vou ensinar a vocês a prepararem medalhões de linguiça na airfry. Que é perfeito para qualquer ocasião e que com certeza vai ser sucesso garantido na sua casa. Estão todos prontos? Então vamos à receita! Começaremos usando 500 gramas de linguiça para churrascos escaldados ou se preferirem, podem usar linguiça calabresa. Em seguida vamos cortar todas as nossas linguiças em pedaços de aproximadamente dois dedos de espessura. Agora utilizando fatias de bacon, vamos enrolar cada um dos pedaços das linguiças e vamos prender utilizando um palito de dentes. Aqui usei 100 gramas de bacon em fatias. Em seguida, coloque todos os medalhões dentro da airfryer e vamos colocar queijo mussarela ralada a gosto por cima de cada um dos medalhões. E vamos levar para assar na airfryer a 180 graus por 15 minutos. Está pronta a nossa receita! Dá uma olhada nessa delícia! Fica super crocante e macio! Sem falar na combinação perfeita de sabores! Simplesmente perfeita! E lembre-se, o importante é comer e ser feliz! Se você tiver algum pedido de receita com algum ingrediente específico, basta deixar nos nossos comentários, que teremos prazer em providenciar uma receita rápida e fácil para você! Continuem nos enviando as fotos e vídeos das receitas que vocês fizeram aí na sua casa e nos relatem como foi a experiência de vocês com as nossas receitas, através dos nossos contatos que estão na descrição do nosso canal. E nós publicaremos todas as terças-feiras! Agradecemos a todos pela sua audiência! Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações! Aproveite para deixar nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e o que você achou da nossa receita! Obrigado por nos assistir e até a próxima receita aqui no canal Cozinhando na Moral! Tchau!